E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer um tiragosto maravilhoso. É um tiragosto, serve para o lanche da tarde. Hoje nós vamos fazer um bolinho de arroz. Aproveitando aquele arroz que fica lá na geladeira, nós vamos aproveitá-lo. Então a nossa receita de hoje, bolinho de arroz. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também deixar um comentário lá para a gente nos nossos vídeos, ok? Então vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui 4 xícaras de arroz cozido. Esse aqui já estava guardado na geladeira, então nós vamos aproveitá-lo. Ele já está temperado, foi cozido normalmente, ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos colocá-lo no nosso liquidificador, porque nós vamos batê-lo. Aí fica a critério de cada um. Tem gente que gosta de fazer ele utilizar o arroz em grão, eu já gosto de utilizá-lo, mas ele triturado, ok? Então vamos colocá-lo todo aqui. Então pessoal, o arroz já está no liquidificador, agora nós vamos bater. Vamos lá. Então pessoal, olha a consistência que ficou o nosso arroz. Observem. Ó. Ok? Então essa é a condição que nós vamos trabalhar com o nosso arroz. Ó. Agora nós vamos reservá-lo. E vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Agora pessoal, aproveitando o liquidificador, nós vamos colocar aqui uma cebola grande e vamos colocar aqui cheiro verde e vamos bater esses dois ingredientes que vai ajudar na liga da nossa massa, ok? Então vamos lá. Agora vamos bater. Então pessoal, agora já está no ponto o nosso cheiro verde com a nossa cebola. Observem aqui a qualidade que ficou o nosso arroz. Ok? Agora nós vamos colocar aqui junto a nossa cebola. Ó. Olha que maravilha. Olha. Aqui nós vamos tirando de todo o liquidificador. E agora vamos misturar. os ingredientes. Então pessoal, bem misturado, ó. Incorporado já o... a cebola, o cheiro verde e o arroz. Agora vamos colocar os demais ingredientes. Aqui nós já estamos utilizando... Olha aqui pessoal. 400 gramas de batata inglesa cozida e espremida. Um purêzinho de batata. Olha aqui, ó. Vamos colocá-lo aqui. Foi cozida somente em água. Agora vamos misturar com o nosso arroz. Vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos acrescentar aqui mandioca. Aqui nós vamos estar utilizando 400 gramas de mandioca cozida e também espremida. Olha aqui, ó. Vamos acrescentando a nossa receita também. Ó. Então pessoal, agora com essa mandioca aqui, nós vamos misturá-la para ela incorporar também a nossa massa junto com a batata, junto com o arroz, junto com a cebola e o cheiro verde. Ó, vamos misturar bem, ok? E aqui também já podemos colocar o nosso queijo parmesão. Ó. Aqui nós estamos colocando aqui 100 gramas de queijo parmesão. E vamos misturar bem. Vamos lá. Agora pessoal, nós vamos acrescentar aqui o nosso cheiro verde, cebolinha e salsinha, ok? Vamos acrescentar também os nossos temperos. Aqui nós vamos estar utilizando, aí é a critério de cada um, pimenta da jamaica. Nós vamos colocar um pouquinho. Vamos utilizar pimenta do reino moída branca. Ó, aí é a gosto de cada um, tá pessoal? Vamos colocar também páprica picante. Ó. Aí é a gosto. E vamos acrescentar também dois ovos, que vai ajudar a dar a liga na nossa massa, ok? Agora aqui nós vamos misturar um pouquinho aqui com a colher e vamos colocar uma massa pra que a massa fique mais homogênea, ok? Então vamos lá. Então pessoal, observem, a nossa massa ficou pronta. Aqui nós acertamos o sal, experimentamos e tivemos que corrigir um pouquinho o sal. Porque mesmo com o parmesão que é salgado, o arroz que também já estava temperado, foi necessário colocar um pouquinho de sal. Agora, o que nós vamos fazer? Formar os nossos bolinhos. Vamos lá? Ó. Que maravilha. Aí a forma de cada um. A forma que vai ficar é que cada um faz a sua escolha. Olha aqui, ó. Facinha. Nós vamos reservando. Vamos fazer mais uma. Ok, ó. Vamos procurando formá-la. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Pra ficar uniforme. Ó. Não cola na mão, ó. Que maravilha. E vamos reservando, ó. Uma ao lado da outra. E quando tiver uma quantidade suficiente aqui, nós vamos fritá-la. Enquanto isso, a nossa panela já está com óleo. Já está aquecendo. Enquanto isso, nós vamos formando os nossos bolinhos. E voltamos fritando. Ok? Então, pessoal. Enrolamos alguns bolinhos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegá-lo. Colocá-lo na farinha de rosca. Envolvê-lo na farinha de rosca. E reservando. Agora, nós vamos fazer isso com todos os nossos bolinhos, ó. Aí, voltamos fritando os nossos bolinhos. Agora, pessoal. Bolinhos empanados. Agora, vamos colocá-los na nossa gordura, ó. E vamos deixá-los fritando. Ok? Aí, nós voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. Observem. Olha que maravilha os nossos bolinhos. Observem. Agora, nós vamos retirá-los. Colocá-los numa vasilha com papel toalha. Deixando escorrer bem. Enquanto isso, nós vamos fritando mais bolinhos. Então, nós vamos colocando mais bolinhos aqui, ó. Olha que maravilha. Que maravilha. Então, pessoal, nossa receita finalizada. Olha que maravilha. Agora, aquela melhor hora. Hora de degustarmos a nossa receita. Vamos pegar um dos nossos bolinhos. Olha, pessoal. Ó. Ó. Que maravilha. Agora, vamos colocá-lo no ketchup. E vamos degustar. Hum. Que maravilha. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Este bolinho de arroz é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E não deixem de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Deixem sua mensagem lá pra gente. Deixem seu comentário nos nossos vídeos. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.